Obrigado, professor Valente, agradeço o convite. Convite também para o professor Sérgio Leite. Tem convite da PRG em participar desse evento. Bom, como é a professora Maria Tereza? Eu sou mais tranquilo, então não vou me movimentar muito para lá e para cá. A gente se conheceu basicamente na viagem lá do LASPAL, então sempre um prazer. É a segunda vez que a gente se encontra esse ano falando também desse tema. Primeira vez foi lá no encontro PAD e PED no mês passado. Bom, eu vou... Eu ia... Acabou a pilha? Foi. Obrigado. Então eu vou fazer uma divisão dessa apresentação em duas partes. E eu acho que a primeira parte, ela vai bem de encontro com as situações que a professora Maria Tereza comentou na sua fala. Eu sou engenheiro de formação, tenho 12 anos de Unicamp. Eu acho que estou em uma fase de transição ainda da engenharia para a educação. Então a minha apresentação vai ser bem no formato engenheiro. Espero falar cerca de 30 minutos, apresentar tudo o que eu preparei aqui. Essa apresentação vai ficar disponível, por isso mesmo também eu deixei alguns documentos que eu acho importante para registrar o que foi visto, seja lá nos Estados Unidos, em Harvard, também o que a gente fez lá na FT. Então a primeira parte, que trata da visão e das ações que foram feitas na FT, elas passaram... Bom, também porque eu ainda estou no cargo da direção associada. Qual era o contexto em 2012, quando a gente foi lá para fazer o curso do LASPAL? A FT, ela passou por uma longa reestruturação de cursos. Então, nós éramos CESET, tínhamos cursos de graduação em tecnologia, e em 2012 começou um movimento para abrir cursos de engenharia ambiental, engenharia de telecomunicações e um bacharelado em sistema de informação. A nossa preocupação era então fazer um PPC, um projeto pedagógico dos cursos, que fosse moderno, que tivessem ações no sentido de reduzir a aula, carga didática dos alunos, por tabela também dos professores, que fosse possível ter espaço dentro do PPC para a mobilidade dos alunos, espaço onde eles pudessem fazer estágio, sem estar muito preocupados também com disciplinas, disciplinas, paralelamente. E aí esse contexto motivou uma primeira ação, que foi a participação na primeira escola Zeferino Vaz de Educação Superior, em julho de 2012. Um evento organizado pela PRG e pelo Centro de Estudos Avançados. E nesse evento aqui, a gente teve o contato, a primeira vez até que a gente viu a palavra ou o termo, metodologias ativas. Então veio um professor, o professor Peter, lá do MIT, falou da sala de aula interativa, e também o professor Álvaro Neves, que tinha feito um postdoc lá, que fez um postdoc lá, e falou do clicker. Na sequência, no dia seguinte, eles fizeram uma outra apresentação, e aí teve em conjunto a professora Liz, do Boston College, que explicitaram ainda mais o que são essas novas metodologias, essas novas práticas de ensino. Então esse foi o nosso primeiro contato com metodologias ativas, práticas ativas de ensino, lá na FT. Participaram dois docentes, eu era um deles, e a outra era coordenadora do curso de saneamento ambiental, na época a professora Carmen Lúcia. Na sequência, em outubro e novembro, participamos do curso em Harvard, promovido lá pelo LASPAL. Foram representantes de todas as engenharias aqui da Unicamp, professores do ITA e professores da Unifesp. O financiamento foi da CAPES. Selecionei aqui algumas três falas, o programa foi bem extenso. O professor Eric Mazua falou basicamente do uso de uma técnica, que é o uso do clicker, ele é o precursor dessa técnica. Tivemos bastante espaço para filosofar, para discutir sobre a educação, na fala do professor Goldberg. E a professora Maria Tereza também já citou, a experiência no Alling College realmente foi transformadora. Então foi uma aula, foi um dia inteiro, mas uma aula de engenharia de materiais em conjunto com a história da arte. Então foi uma aula com dois professores que falavam impressionantemente de forma sincronizada, complementar. Um engenheiro e um artista, uma pessoa da área de artes, falando na mesma aula de forma bem harmônica. Bom, eu coloquei o programa do curso, claro que eu não vou falar do programa, mas para registrar e para deixar disponível para todos vocês esse arquivo. Bom, após o nosso retorno, a gente fica sempre naquela, o que a gente vai fazer na AFT com tudo isso que a gente tem aprendido nesse ano de 2012. Então, claro, a gente queria fazer a disseminação do conhecimento. Então, iniciamos no final de 2012, ainda em dezembro, reuniões com os professores para discutir o uso de metodologias ativas de ensino. Fizemos cinco reuniões. Convidamos os professores, teve uma boa participação, teve uma boa adesão dos docentes. Essas reuniões, elas entraram no ano de 2013, em janeiro, um pouco de chevereiro, e culminou com a realização de um fórum do programa da CGU, que é um seminário de metodologias ativas, em abril de 2013. Esse fórum foi muito bom. Na sequência tem o programa desse fórum. Vou comentar um pouquinho. Está aqui. Eu acho que eu destacaria aqui uma experiência que foi da Engenharia Biomédica da PUC de São Paulo, onde também ele fez uma experiência prática com os participantes desse evento, no qual ele trouxe um caso da área médica interdisciplinar e como esse caso era abordado junto aos alunos. Então, tinha a ver com radiação, e aí tinha aspectos técnicos, e tinha aspectos também relacionados à ética e toda a parte médica envolvida. Esse caso nos tomou, acredito, cerca de duas horas de todo o seminário que foi promovido lá. Outra coisa interessante para eles é que não interessa o aluno de nota 8,5. O que interessa para eles é o aluno de nota 10. Então, se o aluno... Eles têm um esquema muito bem planejado. Se o aluno... É identificado que o aluno tem dificuldade em algum dos temas que foram abordados no curso, na disciplina, ele volta para o processo. Então, o aluno não passa para o módulo seguinte se ele não apreendeu aquele conhecimento. Então, esse seminário foi realmente muito... Foi um divisor para a gente. Também, na mesma época, nós iniciamos uma discussão com a professora Heloísa, que é professora da casa, lá de Limeira, é arquiteta, e nós solicitamos que ela fizesse lá um projeto arquitetônico para uma sala que era subutilizada. Era um laboratório de informática pequeno e era uma sala também de convívio dos alunos para a realização de seus trabalhos de conclusão de curso, na TCC. E aí pedimos à professora Heloísa, ela fez um projeto que está aqui, nesse slide. Então, esse projeto, claro, a gente tinha os templates, fotos das experiências que a gente tinha visto nos eventos anteriores, na Escola Zé Ferreino Vaz, e também o que a gente tinha visto lá no curso do LASPAL. Então, ela fez esse projeto, que são mesas que se ajustam, diferentes formatos, elas se ajustam, uma capacidade para 50 alunos. Aqui tem projetores em três paredes diferentes. Então, tem um projetor aqui, aqui a gente colocou uma TV de 46 polegadas, e aqui tem um outro projetor. Então, a gente chamou isso de sala multifuncional. Até hoje, esse nome não pegou, virou, sim, sala de metodologias ativas. Ninguém chama de sala multifuncional. Porque a gente queria uma sala que também a gente pudesse fazer reuniões. Então, hoje é uma sala de reuniões e uma sala para uso de disciplinas que abordam metodologias ativas. Então, esse foi o projeto da professora Heloísa. Aqui, uma outra configuração. Ela fez algumas possibilidades de configuração com o mobiliário que ela sugeriu para adquirir. A nossa fase 2, então, na FT, foi preparar essa infraestrutura, com base no projeto. E conseguimos, em maio do ano passado, finalizar uma primeira parte dessa sala de metodologias ativas, sala multifuncional. Para quem trabalha com dinheiro orçamentário, sabe de todas as dificuldades que é a sua utilização. Essa sala não custou caro, eu tenho todos os valores, posso depois apresentar. Ordem de grandeza. Vou retornar aqui para mostrar, então. A gente teve que tirar uma parede, colocar os projetores, mudar toda a parte elétrica e rede. Isso custou cerca de 15 mil reais. Cadeiras, compramos 60 cadeiras, ordem de 8 mil reais. Cadeiras de ferro e plástico. As mesas, que são retangulares, trapezoidais e circulares, ordem de 12 mil reais. Então, ao todo, até o momento, nós gastamos cerca de 40 mil reais, porque eu não computei aqui a TV e os dois projetores que nós adquirimos também para essa sala. 40 mil reais foi o investimento que a FT fez para esse espaço. Então, construída a primeira etapa da sala de metodologias ativas, no segundo período do ano passado, foram utilizadas, pela primeira vez, essa sala na graduação e na pós-graduação, especialmente os cursos de especialização. Nós temos três cursos no momento. Eles praticamente adotaram a sala. São cursos de governança, de TI, de engenharia, de banco de dados. Então, eles têm a necessidade de um espaço diferente, como esse que está aqui. Então, eles adotaram realmente essa ideia. E aqui, aqui é o projeto, e essas fotos, essas próximas fotos, é o implementado. Então, as mesas, as cadeiras, os dois projetores, a TV. Então, a sala, ela está em funcionamento. A gente utiliza bastante. Bom, e aí a fase 3, também ainda do ponto de vista institucional, foi estimular os docentes a utilizarem a sala, porque a gente precisava também justificar o uso do recurso. Além de todo, claro, o aspecto pedagógico. E o que nós fizemos foi lançar, ou criar, um edital interno, de apoio aos docentes que queriam utilizar metodologias ativas nas suas disciplinas. Então, lançamos o primeiro em novembro do ano passado, e um segundo agora, novembro do ano passado, para ser efetivado no primeiro semestre de 2014, e o de julho, para ser utilizado no segundo semestre de 2014. Foram dois editais somente que nós realizamos. Aqui na sequência, como foi esse edital, a gente alocou 15 mil reais, sendo que para cada professor, ele podia utilizar até mil reais para compra de material de consumo, e outras demandas, como, por exemplo, equipamentos, palestras, teriam que ser via coordenação de curso. Esse edital era direto professor-direção. Bom, houveram, dessa última vez, quatro professores se inscreveram nesse edital. A gente até achou que o dinheiro era pouco, mas, infelizmente, a demanda não correspondeu. E eu vou apresentar, então, depois, essas experiências desses quatro docentes. Bom, então, esse foi um rápido panorama do ponto de vista administrativo, porque, coincidentemente, como meu papel na direção, era fazer essa disseminação junto aos docentes. Uma coisa que a gente não conseguiu fazer e que vale a pena refletir é fazer o círculo completo de maneira regular. Novos professores entraram, então, a gente precisa sempre repetir aquela fase inicial que é da disseminação do conhecimento, das técnicas, das discussões. E aí vai um parênteses, que para a nossa agradável surpresa, o EA2, no programa que fez de recepção dos novos docentes, criaram grupos, criou grupos de estudo e tem sido bastante interessante junto à FT. A gente tem relatos de professores que gostaram da ideia, adotaram essa ideia da discussão de ensino. Então, acho que foi um bom resultado. Então, a gente precisa repetir sempre essa fase 1 para deixar ativo na cabeça dos professores a importância do uso de metodologias ativas. Na segunda parte dessa apresentação, também vou comentar rapidamente algumas experiências de professores lá da unidade que utilizaram metodologias ativas, começando aqui pelo professor André de Ângeles. Ele tem uma disciplina de linguagem e programação. O código é esse. Foram 33 alunos. Isso daqui, para quem é da área de computação, é linguagem Java. Então, o professor André, que foi um dos primeiros contemplados pelo edital, ele aplicou em sua turma o ensino baseado em projetos. Essa disciplina é do último ano. Ela é bem propícia para o uso desse tipo de metodologia. E, sobretudo, ele fez desenvolvimento de jogos e aplicações. Uma que ele enfatizou no seu relatório foi a aplicação, ou seja, o desenvolvimento de um software voltado para a área ambiental, leitura de sensores em um córrego. E isso também permitiu que ele reduzisse drasticamente a quantidade de aulas teóricas e aumentasse os estudos dirigidos, pedissem leituras dos alunos, realização de exercícios, todas as aulas, enfim. A disciplina realmente do professor André deu uma boa mudada de cara. O que o professor André coloca como resultado, primeiro, reverteu-se a tendência de queda das notas finais. Então, ele apresentou esse gráfico aqui com as notas dos alunos desde 2011 até 2014.1, que foi quando aplicou-se essa nova metodologia. E a tendência era que essas notas estavam reduzindo aqui. E em 2014, ele percebeu esse aumento. Claro, podemos dizer que foi a primeira experiência, vamos esperar o próximo semestre para ver isso, mas é uma reversão de tendência importante para o professor. Ele coloca um outro gráfico também, onde ele diz que houve redução de reprovações e exames. Então, o número de aprovados no primeiro semestre desse ano aumentou. Então, nos últimos anos estavam aqui, nos últimos semestres estavam aqui. E os reprovados diminuiu. Os desistentes estão aqui praticamente na mesma. E a quantidade também de exames, de pessoas que iam ao exame, de alunos que iam ao exame, também diminuiu. Então, é sempre necessário que a gente faça esse tipo de análise ao longo do tempo. Então, a gente precisa recuperar a série histórica. E o que a gente está esperando do professor é que ele mantenha esse tipo de metodologia em suas disciplinas e que esse gráfico possa ter, aqui em 2014, um ponto de ruptura frente ao que ele trabalhava anteriormente. O que está em andamento nesse segundo semestre, tem dois projetos. Um do professor Enelton Fagnani e da professora Carolina, que está aqui no auditório. Então, o professor Enelton está usando o kit para visualização 3D de fenômenos químicos. A disciplina é química orgânica. São cerca de, se não me engano, 45 alunos. Então, ele usa kits similares a esse. E aqui vêm os primeiros problemas de ordem institucional também. O edital aconteceu em julho, no meio de uma greve. E aí os kits que vieram aqui para a DGA para serem adquiridos, enfim, parou. A compra parou. E o professor está usando um kit que é pessoal. A professora Carolina está usando na disciplina de fenômenos de transporte esse código. A quantidade de alunos, Carolina, cerca de 30 alunos, aproximadamente. Então, ela usa aulas teóricas, mas problematização dos conteúdos, estudos de caso. E vai entrar nesse último bimestre, vai fazer as experiências das pontes de macarrão. Não sei se vocês conhecem esse tipo de metodologia, mas a professora Carolina vai até citar. O projeto de pontes de macarrão vai ser utilizado, na verdade, na disciplina de mecânica dos sólidos, que também eu desenvolvo em paralelo a de fenômenos de transporte. Os alunos, eles são divididos em grupos e a gente vai trabalhar com eles os conceitos básicos de mecânicas dos sólidos no desenvolvimento de pontes de macarrão. Então, eles fazem um projeto, a gente faz o acompanhamento do projeto, das pontes e eles têm a oportunidade de colocar em prática os conceitos que a gente vai vendo ao longo do semestre na disciplina. E eles têm se mostrado bem envolvidos, estão gostando bastante de poder... Eles enxergam na prática o que a gente está vendo ao longo do semestre. Está sendo bem prazerosa essa experiência. acho que eles têm aproveitado bastante também. Mas você faz a ponta com o espaguete ou não? É. Não, não. Com o espaguete, inclusive, essa ideia já vem sendo desenvolvida em outros institutos, tanto aqui no Brasil e fora. Tem até trabalhos publicados na área. Então, a gente faz com o espaguete padrão para conseguir comparar os resultados dos esforços com as outras instituições. Os testes, resistência mecânica, a professora Carolina fica andando com um pacote de macarrão lá na FT. Podia ser com lasanha. E depois distribui para a gente. Bom, a última aqui trata da disciplina computação gráfica e procedimento de imagens. 69 alunos, 14 alunos aproximadamente. E aqui eu vou pedir para vocês usarem os plásticos que eu pedi para a Renata gentilmente distribuir. Então, essa é uma coisa que a gente faz na disciplina, nessas disciplinas que estão listadas aí. CG e PDI. Então, o que está sendo pedido aqui é o seguinte. Observe a imagem abaixo. Trata-se de uma imagem de grãos de café e ao seu lado, um gráfico que apresenta a distribuição de cores existentes aqui nessa imagem. Então, o que significa esse gráfico? Que as cores dessa imagem estão distribuídas neste gráfico, sendo que mais para a esquerda as cores são mais escuras e mais para a direita as cores são mais claras. A pergunta é agora veja essa outra visualização da mesma imagem de grãos de café. Então, esta visualização aqui. Qual seria o gráfico que representa a sua distribuição de cores? O gráfico 1, cartão preto, ou o gráfico 2, cartão amarelo? Pedir a gentileza de vocês levantarem. Um momento para pensar. Então, cerca de sete pessoas levantaram o cartão amarelo e total de pessoas menos sete, cartão preto. Então, esse é um tipo de coisa que a gente faz na disciplina de CG e de PDI para iniciar uma aula. É claro que a sequência disso seria fazer com que cada um discutisse com o seu colega por que ele acha que é preto, por que ele acha que é amarelo. Não vou fazer discutir isso aqui. Mas, aqui uma foto, um registro de como isso foi aplicado até em uma outra sala, na metodologias ativas. os alunos levantando o seu cartãozinho. Bom, esse é o, como a professora Maria Tereza comentou quando eu usei isso a primeira vez, no ano passado, era o meu clicker tupiniquim. Porque o que eu deveria realmente usar, aquele aparelhinho, o pessoal da física até comentou um pouco disso no primeiro evento lá do EA2. Então, é um aparelhinho mais ou menos desse tamanho, onde você digita a opção 1 ou 2, amarelo ou preto, e é totalmente anônimo. Então, uma dificuldade realmente que eu observei e até abandonei já o uso desses cartões, os alunos não se sentiam confortáveis para levantar a mão com o cartão. eles não se sentiam confortáveis. Então, eu achei essa foto muito representativa disso. Esse aluno aqui, ele parece que está em outro mundo, que inclusive é um bom aluno, mas ele estava totalmente desinteressado levantando lá o cartão, porque os alunos também se expõem, acabam se expondo nessa situação. E aí, a gente precisa realmente usar o clicker nessa hora que a gente vê o poder do instrumento. O clicker, lá nos Estados Unidos, quando a gente estava em 2012, ele custava 14 dólares, um clicker usado. aqui, esse dinheiro é bem maior, então a gente ainda não adquiriu um conjunto de clickers. A gente sabe, claro, que tem aqui no ciclo básico, mas a logística para levar esse equipamento para a Limeira é muito grande. A gente tem que pegar aqui no final do dia e trazê-lo no início do dia seguinte, por causa do uso por outras disciplinas. Tivemos na semana passada em Itajubá, na Unifei, e tem um professor desenvolvendo um clicker, um clicker tupiniquim, inclusive querendo vincular isso ao celular, de modo que o sujeito use o próprio celular dele. A gente teve uma palestra lá no curso do LASPAL de um professor indiano que fez isso. Ele via um site, e eu não lembro do nome do produto, tinha um produto, era um produto realmente, ele vendia. E foi bastante interessante, não sei se você lembra, Maria Tereza, ele estava tão empolgado, ele fez esse experimento com um caso da física, então acho que era queda livre. E aí ele subiu na escrivaninha aqui, na mesa, pulou da escrivaninha, jogou uma bolinha, então foi bem impactante. A gente realmente não esqueceu dessa apresentação. Eu só lembro do FUTAC. É, o FUTAC era difícil. Bom, então nós abandonamos o uso dessas cartelas aí, porque a gente viu na prática que não funcionava. A discussão depois até que funcionava. Os alunos quebravam o gelo, quebravam o gelo da aula. Mas era realmente, às vezes, constrangedor para o aluno, como é esse caso aqui, levantar a mão. Ele vai falar a resposta? A resposta é a primeira, que é o preto. É uma imagem mais escura, então a distribuição de cores está mais próxima do lado esquerdo. Bom, outra coisa que a gente conseguiu fazer de maneira mais tranquila é uma aula que era puramente teórica, quer dizer, onde os momentos teóricos eram muito expositivos, que era a aula de computação gráfica e PDI, e olha que são disciplinas que dão muita margem para o visual, para a utilização de uma linguagem visual, eles foram quase que abolidos. Então a gente passou a trabalhar muito mais em grupo, e aqui já são fotos da sala de metodologias ativas, sala multifuncional, onde os alunos acabam precisando construir o conhecimento. Então uma experiência interessante lá no All in College foi que o resultado das aulas era exposto nos corredores. Então os alunos em uma determinada aula produziam um pôster, esse pôster ia para o corredor. Os alunos produziam frases, ou definições, ou filosofavam um pouco, então tinha vários memostics presos na parede. Tinham vitrines com produtos feitos com palito de picolé, com sucata. Então eles sempre tinham essa preocupação de publicizar o que estava dentro da sala de aula. Além disso, as salas de aula deles eram muito apropriadas. Pareciam laboratórios, não essa sala de aula mais tradicional. Ateliê. Essa palavra. Então aqui a gente reduziu as aulas expositivas, então fazíamos discussões dirigidas, aproveitávamos o que o aluno sabia previamente, ou não sabia previamente do assunto, para introduzir discussões na disciplina. E aí na sequência eles apresentavam para os colegas o que eles estavam produzindo. Então teve, por exemplo, uma aula de modelagem manual e computacional, porque eu ministro a disciplina de computação gráfica. Então a gente ia para... pegava um kit, isso aqui é de uma esponja, um polímero. E também eles faziam modelagem com massa, modelagem com Lego, que está em algum lugar aqui, aqui o Big Bang, Lego, com cartolina, uns kits já preparados, aqui também, a ópera de Sidney. Enfim. E a gente colocava isso exposto na vitrine da sala de metodologias ativas. A sala tem uma parede que é... metade da parede é vidro, então fica realmente uma vitrine. E os alunos têm chamado de aquário. A sala é um aquário. Mas isso foi legal, porque como tem... essa sala fica no corredor dos laboratórios de informática. Tem muito movimento nesse corredor. Então os alunos passavam, eles viam e eles perguntavam, bom, o que é isso? Então essa disciplina que eu vou fazer no semestre que vem. E isso foi feito no ano passado. Realmente o interesse, a motivação dos alunos que chegam tem sido maior a cada ano. Isso é uma etapa do processo. Fazer uma modelagem manual. Teve gente que fez origami, alguns melhorzinhos, os pássaros, outros um barquinho de papel. E a outra etapa era então fazer a modelagem no computador usando uma ferramenta. Que no caso, vou falar aqui, o linguajar da disciplina, eu uso uma ferramenta chamada Blender, que é um software gratuito, para fazer modelagem. Então foi bastante interessante. A gente tentou repetir esse ano, e eu digo tentou, porque novamente esbarramos no problema da greve, porque a gente solicitou a compra desses kits, que é barato, custa cerca de 50 reais, o aluno consegue fazer umas cinco dezenas de diferentes de modelos, mas ficou parado seis meses no setor de compras da DGA. Então o curso já tinha passado. Essas são dificuldades reais do dia a dia. Bom, acho que para finalizar, eu coloquei três textos, mas em especial, eu queria citar aqui esse relatório do MIT de 2012, que fala da excelência do ensino superior. Esse é um texto muito rico, são cerca de 80 páginas. Foi feito pela professora Ruth Grahan, onde ela relata, ela faz uma compilação muito extensa de 120, cerca de 120 experiências ao redor do mundo, e ela foca, depois do relatório, seis delas. E explica por que essas experiências são realmente casos de sucesso. Então ela tem esse relatório, na verdade, sim, minha sugestão até para um outro encontro, eu acho que a gente deveria até estudar um pouco esse relatório e aproveitar essas boas práticas que foram encontradas pela professora Ruth. Ela estava na lista dos palestrantes do LASPAL, a palestra dela foi feita via videoconferência, por causa do furacão que teve na época, o Sandy, ela não conseguiu ir, ela mora na Inglaterra, não conseguiu ir para lá. E também, aqui tem um outro link, claro que não dá para copiar, mas como vai ficar disponível essas transparências, a gente fez algumas apresentações internas na FT sobre os conceitos, e aí sim, o que é o P-Instruction, o que é o CDIO, o que é o PBL, isso foi com a ajuda sobretudo do professor André Leão, que foi um outro professor que participou do curso lá no LASPAL, e está disponível lá na página do Prezi, estratégias para a inovação na educação e engenharia no Brasil. Agradeço a atenção e a paciência de vocês. Muito obrigado. Bom, agora eu queria convidar a professora Maria Tereza para responder as perguntas, a sessão de perguntas, então agora. O que é que fica mais perto daqui para ser... Então, primeira pergunta, quem tem pergunta, por favor. Essa hora eu sou fome. Vocês estão separando, preparando as perguntas do almoço, hein? Acho que a gente precisa quebrar o gelo, né? Rickson da Física, parabéns a todos os dois pela apresentação, acho que muito bacana ver as iniciativas. Só antes, um comentário, Marco Antônio. A gente também já teve essa dificuldade com os clickers, e existe uma coisa que é bastante interessante, que é um site na internet de graça, chamado polleverywhere.com, que você pode, permite fazer polls mesmo, de enquetes, online, e você pode fazer isso com o clicker, com o celular. Então, acho que é uma das ferramentas que a gente tem usado. A única questão que a gente tem feito é como você precisa de um celular conectado à internet, então, essas atividades são feitas em grupo para evitar problemas, nem todo aluno tem um smartphone. Então, de graça até 40 alunos, é, exato. É, para turmas pequenas é o que a gente tem funcionado. Exato. E aí, uma outra informação, tem o professor do IC que também estava desenvolvendo algo similar ao que você citou aqui, o professor Rodolfo, aqui do IC. Então, ele também estava tentando desenvolver um clicker nosso aqui. Exato. A minha pergunta, na verdade, vai um pouquinho mais na direção da professora Maria Tereza, ela citou alguns problemas que a gente tem de infraestrutura, de sala de aula, e também, em algum momento, você comentou o problema da estabilidade para trabalhar em grupos com as N chamadas no primeiro ano de vestibular. Eu vou mais além, porque acho que também nos últimos anos você tem os problemas de trancamento de matrículas. Então, o aluno pode trancar o curso até, sei lá, dois meses depois que começaram as aulas, então, isso dificulta também, sem nenhuma penalização, sem nenhum problema, então, isso dificulta também o gerenciamento de cursos baseados em grupos. E a minha pergunta vai, baseado na sua experiência na Unicamp, na administração, o que a gente pode fazer para tentar alterar isso? O que você acha? Quais são os mecanismos? E até onde a gente pode conseguir uma mobilização para tentar fazer uma mudança nesse sentido? Fazemos outra pergunta e aí responde, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Bom, eu sou Milton da Engenharia Mecânica, a gente tem aplicado esse flipped classroom desde o primeiro semestre desse ano, e a gente teve um monte de problemas, eu e o Fábio, você falou que não dá certo da primeira vez, não dá certo quase nunca, porque você sempre tem problemas novos, na verdade, posso fazer duas? A primeira pergunta é a seguinte, existe uma questão cultural dos alunos, o aluno está muito inserido dentro da nossa metodologia tradicional de ensino, a hora que se apresenta algo novo, por melhor que seja, e a gente fez uma pesquisa no final, e eles realmente gostaram da iniciativa, mas no começo foi difícil eles próprios comprarem a ideia, como que vocês, qual a experiência de vocês com relação a essa cultura tão inserida e que no meu caso, na Engenharia Mecânica, ela é meia única, o sistema não compartilha da mesma filosofia, então o aluno ele vai ter disciplina sim, mas na outra disciplina ele volta para o método tradicional, essa é a primeira questão, e a segunda questão que eu acho crucial é que dentro dessas metodologias de ensino ativo, como que você avalia? A avaliação para mim ela se tornou o calcanhar de Aquiles do processo, então você permite que cada um tenha o seu próprio desenvolvimento, você faz um ensino personalizado, mas a avaliação ela quase que esbarra sempre no método tradicional, eu queria que vocês comentassem esses dois aspectos. Bom, já que nós temos três perguntas, eu vou começar com a primeira pergunta do Rickson, eu acho que nós temos um nó enorme mesmo, nós precisamos de agilidade na universidade e uma mudança de cultura, nós temos uma burocracia que é uma burocracia mesmo, porque nas universidades nas quais eu estive em sabático e tudo mais, não há esse nível de flexibilidade em que você chega a poder fazer a desistência na disciplina três meses depois que ela começou. Isso inviabiliza qualquer trabalho em grupo, eu acho que isso a gente precisa sim trabalhar, o aluno ele pode transitar, foi criado com um grau de liberdade que atende alguns anseios, mas que do ponto de vista pedagógico é impossível. Eu vou citar para você um problema que eu enfrentei na engenharia química, estamos começando a resolver agora depois de bater muito na CCG durante todas as reuniões. A engenharia química é o curso com, talvez eu acho que tem o maior número de alunos em intercâmbio. Eu e a Lucimara demos uma disciplina o ano passado, segundo semestre de 2013, que nós não sabíamos quantos alunos nós tínhamos, porque o trancamento dos alunos que foram para intercâmbio aconteceu dois meses depois que a disciplina tinha começado. Nós temos cerca do período que normalmente o aluno pode ir para intercâmbio, que é o terceiro e quarto ano de engenharia, nós temos 20% dos nossos alunos em intercâmbio. É uma coisa absurda. Eu entrava na sala de aula e eu não sabia, ou a cada dia tirava uma listagem apagada, tirava um aluno, tirava outro aluno. Como é que você organiza um grupo? A disciplina de projeto foi uma coisa, ela é essencialmente em grupo e desde o primeiro dia. Então, nós temos, eu acho que a gente precisa fazer um movimento, quer dizer, eu acho que as coordenadoras, eu acho que o EA2 nesse aspecto, precisa ser uma ponte para levar essas questões e elas serem gerenciadas de outra maneira. Eu acho que realmente a gente precisa de uma outra forma de trabalho. Então, a burocracia, nós que já várias coisas aqui foram faladas até com relação ao mudo, relação a essas ferramentas, nós temos que ter um mundo um pouco mais fácil, sim. Porque já o mundo da sala de aula, quem faz esses trabalhos, sabe que ele não é simples. Mas ninguém, mas a gente não desiste por causa disso. quer dizer, as pessoas que estão aqui são motivadas, estão motivadas e querem fazer alguma coisa. Então, eu acho que esse meio da universidade, ele tem que facilitar a nossa vida. Então, existem questões que são questões que não são nem tão complexas e que podem facilitar e ajudar. Eu acho que nesse aspecto, a gente já, quer dizer, todos nós, acho que compartilhamos dessa ideia que a nossa burocracia tem que ser facilitada com respeito a isso. não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa nessa pergunta. Bom, eu acompanho projetos, processos diariamente, em função do meu papel lá na FT. Não sei se eu vou desmotivar, falando do real. Olha, nós compramos as cadeiras para a sala multifuncional em janeiro, fevereiro do ano passado. As cadeiras chegaram esse ano, um ano e dois meses depois, aproximadamente. Não teve greve na Unicamp em 2013. Licitação, claro, teve que passar por licitação. teve uma greve dos Correios e o fornecedor que ganhou e mandou o documento final após a licitação pegou essa greve dos Correios. O documento chegou após o prazo estabelecido no edital, foi para a PG avaliar a situação e ficou cerca de três, quatro meses para avaliar se podia ou não efetivar a compra. São coisas do dia a dia, é claro, às vezes são absurdos, são absurdos, mas eu acho que a gente precisa se planejar também para colaborar com o sistema. Então, uma coisa até que foi levantada sobre a questão do uso de celulares, a gente tinha uma rede muito ruim, uma rede sem fio, muito ruim. O nosso link era de 8 mega, que é um link hoje inferior a qualquer link, às vezes de residência, e nós chegamos hoje a 100 mega. E a abrangência da nossa rede estava limitada talvez a 50 metros lá da área de informática. Hoje a abrangência é de todo o campus. com isso, a gente conseguiu também fazer compra de tablets. Então, nas aulas que exigem leitura de textos, estudo dirigido, a gente tem procurado até, falado com os professores, temos falha de comunicação, mas, à medida do possível, a gente fala, a gente pede para o professor não imprimir. Aqui o tablet, você leva para onde você quiser, compramos um carrinho, um porta-travel, um carrinho, e aí ele leva os 30, 26 tablets para onde ele quer. E isso até ajuda ao que você comentou sobre a solução gratuita, que eu acho que a gente poderia usar o tablet, porque tem professor lá na FT com a versão ao uso de celular dentro de sala de aula. por causa das redes sociais, e aí a gente até chegou a discutir um pouco sobre a lei estadual que proíbe o uso de celular em sala de aula. Tem uma lei estadual que proíbe. Então a gente esbarra nisso, em todas essas questões. Para resolver isso, claro, a gente precisa mudar alguma coisa na legislação e no processo, mas também precisamos nos planejar mais. Acho que as duas coisas precisam andar paralelamente. Eu acho que a gente está... É um mundo novo para a gente, de fato. Então eu acho que isso que o Marco Antônio colocou do planejamento é essencial. Nós, por exemplo, nós compramos lousas digitais. Ah, porque tinha, não sei o que comprou, mas você tinha que pensar todo o ambiente para colocar. estava colocar e teve que ir lá e cortar a lousa tradicional. Aí o professor reclama que você cortou a lousa tradicional. Aí você põe em cima uma outra lousa que corre, só que a lousa digital não é adequada para um ambiente com giz. Não deve ser usada. Então aí você precisa de uma lousa que você use caneta. Aí você precisa comprar caneta, aí você precisa fazer... Então tem que ser mais pensado, porque muitas vezes também eu acho que a gente acaba, pela falta de planejamento, eu acho que a gente precisa talvez ter um local onde você possa se consultar com respeito à infraestrutura, tudo mais. Você mostrou aqui só usando, fazendo os cartazes, nós usamos essa experiência na primeira vez que a gente ministrou aqui a 101, mas não foi viável, porque a gente não tem mesa, eles sentavam no chão. Aí depois você fala... Então, sabe, quer dizer, você tem que ter um mínimo de conforto das pessoas poderem fazer isso. Então nós abdicamos disso, não porque a gente não ache que seja uma estratégia boa, é uma estratégia muito boa, mas ela não é viável se você não tem as mesas em que a pessoa, em que os alunos possam apoiar uma cartolina. Então, quer dizer, são coisas que a gente precisa pensar. Então, por isso que eu falei um pouco da ênfase com relação a você se planejar, que você tem que se planejar também dentro dos recursos que você tem agora, não quer dizer que no futuro você não pense, olha, seria adequado isso e eu gostaria de ter tais recursos e fazer um planejamento. Agora, com relação às suas perguntas, você usou uma frase que é muito interessante, falou assim, o aluno está acostumado com os nossos, que são nossos, são nossas estratégias de aula. É a nossa cultura, não é só uma cultura do aluno. certo? Então, quer dizer, nós precisamos, esse movimento, eu acho que é um movimento, ele é lento, porque mesmo nas escolas que nós tivemos lá, não é unanimidade, vamos ser, não é, por exemplo, o Olin College é uma unanimidade, por quê? Porque é uma escola com poucos cursos, poucos alunos, e ela foi criada assim, caríssima, e ela foi criada assim, você vem para cá, é assim, é estrito. Então, eu brinco que tem uma fase Piaget e tem uma Pinochet, então, você vai caminhando entre a Piaget e a Pinochet, você vai, negócio, então, porque algumas coisas têm que ser estritas, e tem coisas lá que são estritas, eles mesmos disseram que são estritas, você trabalha dentro da orientação que a escola tem, o que não é o nosso caso. Você vê a história que ele colocou aqui do experimento do CDIO, que é uma estratégia que foi usada de conclusão de curso na Engenharia Aeroespacial do MIT, é esse trabalho de muitos, de alguns semestres, de convencimento dos professores, de oficina com os professores e foi implementado em uma escola de engenharia do MIT. Outras escolas fizeram outras opções e não é uma escola do tamanho da Unicamp. Então, isso tudo tem um trabalho de convencimento. Agora, eu acho que isso dá muito certo e dá espaço àqueles professores que estão motivados para isso. Agora, que nós temos que mudar a nossa cultura, eu acho que isso a gente precisa, porque os desafios que nós temos para o futuro exigem uma mudança de cultura, principalmente para aqueles que trabalham, eu acho que, nas áreas tecnológicas, isso é uma realidade. Então, aí até, eu acho que essa ênfase, eu acho que é interessante, quando ele colocou o professor Goldberg, eu acho muito interessante falar sobre ele, porque ele é uma pessoa que teve uma trajetória muito interessante. O David Goldberg é o pai dos algoritmos genéticos. Toda a literatura básica foi criada por ele. Então, os livros básicos de algoritmos genéticos são do professor David Goldberg. que desistiu da carreira acadêmica, ele conta a história dele, nós fizemos workshop com ele, e ele foi, hoje ele faz uma consultoria em ensino de engenharia, nesse sentido de como agregar as pessoas. E ele assina um manifesto que se chama Manifesto Beacon, que é muito interessante se vocês acessarem na internet, que é esse manifesto pelo novo engenheiro. com outros tipos de atividade. Então, eu acho que, por quê? Porque isso que o MIT identificou, isso que o professor Goldberg fala, que é um novo perfil. Então, eu acho que há resistências, há resistências, mas nós também temos que sobreviver com a formação de uma boa mão de obra, quer seja para o mercado, quer seja para a nossa pós-graduação, ou outras, ou desenvolvimento de ciência. Não adianta, porque se o seu aluno for mal formado de base, eu não entendo como é que nós vamos continuar desenvolvendo alguma coisa de qualidade. Então, acho que a gente está num nó. Nós precisamos abrir um pouco nossos horizontes. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho, sim, de convencimento das pessoas. o segundo aspecto que você tratou, que é a questão da prova, da nota, eu acho que é um dilema mesmo. Mas eu acho que a gente não tem, claro, que seria desejável, quem lê ou viu alguma coisa da Khan Academy, justamente o que eles falam é aceitar os ritmos de aprendizagem de cada um, que é diferente. não dá para a gente chegar nesse nível que eu chamaria de um nível atômico, que é você tratar cada aluno e dar um ritmo para cada um, porque nós temos, nós temos prazos, nós temos isso. Agora, não quer dizer que a gente só faça avaliação por prova. Nós não abrimos mão nas duas disciplinas, aqui é 101 e aqui é 812, nós temos também provas, só que elas foram mudando ao longo do tempo. inclusive o tipo de exercício que é proposto para o aluno. A gente está buscando um balanceamento entre várias coisas, entre uma parte de fazer tarefas e outra parte de criação, mas esse é um processo que você tem que construir dentro da sala de aula com eles. Então, eu não acho que a gente vá abrir mão disso, até porque é uma forma objetiva da gente fazer determinadas medidas, mas eu acho que ela pode ser muito diferente do que é. Não quer dizer que como a aula expositiva não é necessariamente ruim, depende muito do professor, depende muito de como você trabalha a sua aula expositiva. Então, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu não acho que a gente vai prescindir da prova, eu não acho que, mas o que a gente tem observado é o engajamento maior dos alunos do processo. E aí, como resultado, as provas saem melhores. É uma coisa interessante. Talvez no mundo ideal a gente prescinda delas. Eu corroboro com a opinião da professora Maite, vou chamar de Maite. O que a gente fez, acho que vou falar só por mim, o que eu fiz nas duas disciplinas onde eu inseri novas metodologias, foi distribuir melhor as avaliações, colocando também avaliações formativas, quase todas as aulas, e aí dá um trabalho imenso, toda aula tem exercício para corrigir, e reduzir o peso da avaliação tradicional, teórica. As notas, certamente, elas melhoraram bastante. E eu diria, não só isso, às vezes a gente fica com um peso, será que isso representa também aprendizado? Mas algo que é difícil de medir, mas a gente só observa, a motivação aumentou bastante, é difícil de explicitar isso aqui em um evento como esse. Então, distribuir as avaliações, mais trabalho para o docente, para o PED, e também dar menos peso para a avaliação teórica. Uma outra coisa que você comentou sobre a convivência de metodologias ativas, disciplinas que utilizam e aquelas que não utilizam, eu me recordo de um aluno brasileiro que a gente encontrou lá no MIT, que falou que essa convivência é muito natural lá. logo quando eles entram, eles sabem quais são as disciplinas, por exemplo, em que eles vão ter que usar o clicker, e aí eles compram, não é fornecido pela instituição, os alunos compram, 14 dólares, e compram usado de ex-alunos, e um monte de disciplinas que é tradicional, a GIS, a LOS, é um teatro, e aí eu me recordo de algo que está no relatório da Ruth Graham, que um dos ingredientes de sucesso para a excelência no ensino superior é a seleção dos alunos. Então, os alunos que entram em grandes instituições são super motivados. Então, se vai ser metodologias ativas ou não, às vezes é indiferente. A gente também tem que ir um pouco nessa direção. Outra coisa que ela coloca é que essa mudança é complexa. Ela é abrangente e é complexa. Ou seja, às vezes você não pode atacar só uma parte do problema. Você tem que pensar mais no todo, nas questões envolvidas e, na medida do possível, ir resolvendo. Às vezes a gente tenta simplificar o problema para dar uma resposta mais objetiva, mas, infelizmente, não é assim. Eu acho que há espaço bom, acho não. A gente vê várias situações, vários momentos, várias instituições que usam as duas simultaneamente e que funcionam muito bem. Do professor Goldberg, quando ele veio fazer o workshop com a gente, ele citou exemplos de disciplinas transformadoras. Então, que foi o caso de uma disciplina que ele criou, que motivou até o Ita a criar também. Então, uma semente que ele plantou conseguiu se alastrar e realmente foi transformadora para o ensino no curso. Eu não lembro qual era a universidade. Acho que era Illinois. Acho que era Illinois. E ele teve a preocupação de acompanhar os alunos, que era uma disciplina transformadora no primeiro semestre. e aí depois ele acompanhou os alunos no decorrer do curso. Foi bastante interessante essa explanação dele. Eu só faço uma... Quando a gente fala dessa convivência, eu falo para os alunos o seguinte, você não escolhe nem pai e mãe. Quer dizer, então você tem que conviver com a diversidade. É uma pergunta de... A Nayara é nobre, lá da FOP de Piracicaba. De certa forma, você acabou já falando um pouco sobre isso, mas ela coloca que queria saber mais sobre essa questão da avaliação na perspectiva das metodologias ativas. Ela queria um pouco que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, acho que só para... Em respeito à Nayara, também, obrigado Nayara por estar acompanhando, lá da FOP. a gente redistribuiu as avaliações. Eu faço muita avaliação formativa, no sentido que eu não observo se o aluno errou ou acertou para dar, para atribuir uma nota. O aluno tentou, eu percebo ali que ele encaminhou-se para um resultado, eu acho que ele merece o conceito. Então, eu chamo isso de avaliação formativa, tem um peso que não é um peso tão grande dentro do conceito da disciplina, mas eu premio a participação dele. Então, minha avaliação acaba ficando ali em quatro grandes blocos de avaliação formativa, de desenvolvimento de projetos, e aí vai da natureza de cada disciplina. Tem disciplina que você não consegue fazer isso. Então, desenvolvimento de projeto, avaliação formativa, a prova teórica, que ainda não abri mão, e de listas de exercício também que eu coloco no decorrer da disciplina. Você quer completar? Eu acho que a questão da avaliação é bastante complexa. E eu acho que aí também reflete um pouco a maneira como o professor olha uma prova ou um exercício ou qualquer coisa desse tipo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer uma avaliação que seja uma avaliação dividida em itens. Eu olho muito esse aspecto que você colocou também, que é o raciocínio geral, porque eu já tive alunos que teoricamente chegaram a um resultado, que não tinha nada a ver com o que tinha que chegar de resultado, alunos que não chegaram a um resultado, mas tinham um bom desenvolvimento do raciocínio, com conceitos corretos. então eu acho que isso é um pouco a parte, eu acho que o professor não deve abdicar nunca dessa sua forma de olhar qual é a trajetória do aluno, porque no fundo a gente tem as trajetórias de maior ou menor sucesso, então, quer dizer, a prova, claro, que ela coroa algumas coisas, mas eu acho que ela tem que ser muito bem pensada. Se a trajetória ao longo do curso ela é bem construída, o resultado normalmente é bom. Então, isso, eu acho que a experiência tem mostrado isso. É um aluno mais tranquilo, é um aluno que vai para uma avaliação tendo noção do que vai acontecer, sabe que a contribuição dele vai ser valorizada, então, eu acho que existem muitas coisas, e ela acaba, isso mesmo, tendo um peso menos importante do que teria normalmente. tem alguém que tem mais alguma pergunta? Eu só queria dar um depoimento com relação, a gente tem uma relação muito grande com a DAC, nesse sentido de que pode, que não pode, e a Unicamp tem uma coisa interessante, nós vivemos aqui um período que, por exemplo, no caso de educação à distância, que, quando as coisas não funcionavam aqui, o sujeito ia buscar a solução fora e ignorava a Unicamp, ele implementava uma solução que tem sido feita, inclusive, em outros lugares que eu conheci, que você cria uma estrutura paralela, porque essa estrutura que você tem aqui é complexa, não muda, etc., e tem pessoas que têm interesse em fazer o negócio andar mais rápido, que de uma estrutura totalmente paralela, que não tem nada a ver com a universidade, faz educação à distância, tudo funciona, maravilha, etc., etc., que foi a situação que nós não escolhemos na Unicamp, porque a gente gostaria que o nosso professor pudesse transitar nesses dois mundos, incluir tecnologia na sua aula e assim por diante. Porém, quando a gente cria essas estruturas paralelas, a gente não tem nenhuma demanda, nenhuma mudança para essa estrutura que a gente está vivendo do dia a dia. Então, eu conto uma história bastante interessante, que a gente fez aqui um curso para 12 mil professores à distância, a DAC, quando começou a trabalhar com esses alunos que estavam registrados na universidade, etc., etc., o aluno tinha que vir na universidade, sentar em uma determinada máquina da DAC para mudar a senha do Teleduq. E aí, bom, se tudo foi feito em paralelo, nunca ninguém falou para ele que para mudar a senha, ele podia entrar lá, o cara está em Andradina, ele vem aqui para mudar a senha. Agora, nunca ninguém colocou esse problema para a DAC, não tinha esse problema. Então, acho que tem uma coisa nossa também, que é essa tentativa de a gente desentortar a banana, como eu falo, porque é isso que a gente tem que fazer, porque se a gente não colocar, precisa juntar turma, não sei, tem que juntar turma, não é uma coisa impossível, mas tem que ser feita, ou tem que juntar turma desse jeito. E eu acho que tem aí um nível de flexibilidade, porque a gente de certa maneira consegue fazer, mas se nós não explicitarmos essas demandas, nada vai mudar, vai ficar do jeito que a DAC planejou lá em 1971, quando começaram a brincar com o computador e botar as coisas no computador. E a mesma coisa vale, por exemplo, pessoas que estão querendo agora fazer filme, fazer isso, fazer aquilo, a universidade tem que ter um lugar, aí eu estou falando do GGTE, que é para dar suporte a esse desenvolvimento, que eventualmente, daqui a 10 anos, cada instituto, cada faculdade, vai ter lá o seu grupo que faz, porque essa coisa vai ficar igual a tecnologia era 20 anos atrás, que a gente tinha um laboratório só na universidade, e hoje, em cada unidade, a gente tem um laboratório ou mais, ou que seja de tecnologia, mas não foi assim. Então, até a gente desenvolver essa capacidade das unidades, terem essas pessoas que fazem isso, acho que tem que ter um lugar para poder fazer esse tipo de coisa. e uma vontade política, o Sérgio falou para o nosso novos pro-reitor, mas eu vi uma coisa, por exemplo, eu recebo material do MIT, porque a gente foi aluno lá, eu fiquei impressionado que o discurso do reitor que assumiu o ano passado, dois terços do discurso dele foi falando sobre ensino, a mudança do processo de ensinar, blá, 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 dois terços do discurso dele. Uma coisa assim, um sinal para a universidade dizendo, olha, nós vamos ser primeiro, nós vamos continuar sendo ótimos como universidade formadora e de pesquisa se a gente também avaliar e incentivar o ensino, que todos esses movimentos a gente fala de MIT toda hora, MIT Harvard, MIT Harvard, MIT Harvard, e eles estão cientes que eles vão continuar sendo universitários, universidades de ponta, fazendo esse trabalho que eles estão fazendo. Agora, isso não está na cabeça de um voluntário, está na cabeça da reitoria, de uma postura que fala, olha, é por aqui que a gente vai. Eu ainda não vi isso na Unicamp, desculpa, mas eu não tenho um lugar que fala assim, olha, vamos olhar para essa qualidade do ensino que você faz, o que você está fazendo, como é que está esse aluno, o que está acontecendo, por que tem tanta evasão, por que tem reprova. É como falaram lá no MIT, se você é a melhor universidade do mundo, você trabalha com os melhores alunos do planeta, por que você não consegue ensinar física para esse povo? Se a gente está, uma das primeiras universidades do país, trabalhando com o top da linha, se a gente não conseguir ensinar física, cálculo para esse aluno, fecha, certo? Não devia ter repetência, não devia ter vazão nessas disciplinas. Eu acho que aí tem várias questões. Primeiro que eu acho que a gente tem que falar mesmo, como essa questão, por exemplo, dos alunos, do trancamento de curso dos alunos para intercâmbio, aconteceu finalmente pela primeira vez nesse semestre. Então, na minha lista de presença, só teve uma aluna que perdurou mas eu já entrei com uma lista limpa, o que foi fantástico, porque mudaram os prazos do procedimento, mas quem fazia parte da CCG pode se lembrar disso, que eu bati em toda a CCG, eu falava, não é possível, eu tenho tantos, olha essa lista aqui, faz não sei o que, a gente tem que falar porque uma hora, eu acho que, você pode até ficar parecendo chato, mas isso acontece. Você colocou a questão do MIT, de Harvard, e agora recentemente veja ETH Zurich, a nova reitora lá também, o discurso dela na área de ensino, porque não há como a gente escapar disso. E tem um outro relatório, que você se lembra que a gente recebeu também, que as grandes universidades americanas, Cornell, todas elas, o relatório que eles fizeram para o Obama sobre o ensino de Science, Technology, Engineering, Mathematics, STEM, em função da necessidade de grande parte da população ser educada para não ser vítima da tecnologia. A tecnologia ser um aliado e não o seu algoz, que é uma realidade, é uma coisa que pode acontecer na medida em que você desconhece, então é o seu é o seu Matrix, que está lá. Porque caiu o sistema. Então são coisas que a gente precisa, eu acho que as universidades ditas de ponta têm que estar alertas a isso, a questão da educação faz parte do seu cotidiano. Então, agora com relação à reprova, eu acho que também a gente precisa pensar o que a gente faz dentro da sala de aula, porque eu, me incomoda muito a reprovação por uma razão simples, eu entro num projeto para dar certo, eu não faço uma coluna para cair, uma coluna de instilação, ou para não fazer o que ela tem que fazer. Então, na hora que você tem um índice de reprovação assustadora, alguma coisa está acontecendo, o seu projeto não deu certo, porque nós somos essencialmente educadores, então eu acho que é uma crítica que nós temos que fazer a nós mesmos. Isso não significa passar a mão na cabeça dos alunos, significa que alguma coisa precisa ser mudada. Mais alguma? pergunta, alguma coisa, senão a gente encerra agradecendo ao Marco Antônio, professora Maria Tereza, pela presença, e a gente então agora vai talvez lançar a chamada para o próximo dia 12 de novembro, na parte da manhã. 11 de novembro, na parte da manhã. A gente está colocando o do seminário passado e desse no site do GGTE, mas esse ano, essa aqui também vai para o EA2, a gente vai compartilhar as coisas com o EA2 também, então vai poder pegar o material, o Valdir dá uma juntada, tem que ter um prazo aí para ele poder fazer esse material, mas isso é quanto? Uma semana ou o quê? Porque vai quase que direto para o ar do que a gente viu aqui agora. Gente, muito obrigado, obrigado Marco Antônio, obrigado Maria Tereza, e então está montada a próxima. Obrigado.